Olá, eu sou a Giovana Santini, sou mulher empreendedora no segmento de educação digital e também estou aqui na TV Relacionamento. Música Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top! E hoje nós temos aí um bate-papo diferenciado com uma grande profissional, dessa vez do mundo das artes. Helena Ribeiro, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço quem assistiu. Bom, Helena, conta um pouquinho. O pessoal já deve ter uma noção exata da profissão e do tipo de dança que você faz. Mas a minha curiosidade é assim, quando que a gente deu vontade de começar a dançar e por que que, entre tantas bondades há, ou você deve ter feito outros também, antes de entrar propriamente nessa doenda? Sim. Bom, começou pela vontade, assim, de dançar cada vez mais, né? Porque eu já fazia parte de um grupo de dança e hoje eu faço parte de um grupo de dança chamado Companhia de Dança Arabian Flá. que eu vim aqui representá-los hoje e desde 2009 que eu comecei com a dança do ventre, porque a dança do ventre era uma dança oriental, né? E onde ela traz bastante diversificação, porque não tem, na dança do ventre, assim, como que eu posso dizer, estilos. A pessoa pode ser um pouquinho cheinha, magrinha, não tem raça, religião. Então, a dança do ventre, ela é universal, ela é para todas. E eu comecei desde 2009, né? Estou até hoje na dança. Nós, normalmente, participamos de algumas apresentações, casamentos, eventos, quando tu somos automaticamente convidadas. E assim a gente vai seguindo. E essa vontade surgiu quando eu vi uma bailarina. Mas você tinha feito algum outro time de dança, não? Sim, a gente tinha feito jazz, balé, tinha que fazer balé. Mas a dança do ventre foi aquela que me cativou, né? E eu recebi, ela fascinou. Sim, é uma dança fascinante. Porque, assim, é muito estudo, você tem que estudar muito. Tem que treinar muito. Não é muitas vezes a pessoa fala assim, ah, põe o lente e sai rebolando. Não, é muito treino, é muito estudo, porque são vários compartimentos que você apresenta com a dança do ventre. Então, a gente tem o véu, o véu wings, espada, snuji, véu fan. Então, são várias modalidades que você pode colocar na dança do ventre. Também tem a dança do ventre, muitas vezes também o masculino, que acabam também se diversificando também nessa atualidade, né? E se dão também muito bem. E também como tem a dança masculina, o dabic, que também é uma dança muito bacana, né? Que aí são os homens, onde as mulheres também acabam juntando, né, uma roda de dab, que é aquela dança muito bonita. Perfeito. Então, é maravilhoso, é um mundo fascinante a dança do ventre. Então, a primeira vez que você viu, você achou que era mais fácil ou mais difícil do que jazz, o balé que você tem? Eu achei que era mais difícil, porque é um estudo constante, né? No primeiro dia você não sai dançando assim. Não, não, não. É muito treino, é muita força de vontade que você tem que ter uma parte de tempo para dedicar, né? E pesquisando, conhecendo a história, né? E pesquisando também através de outras bailarinas também profissionais, que temos várias bailarinas profissionais também maravilhosas no mercado também, que abrange aí o mundo todo, né? Tem muitas brasileiras também que foram para fora do país e estão se dando muito bem, né? E a gente vai caminhando assim, dançando nesse mundo dançante. Aqui no Brasil, você acha quando o que quebrou essa modalidade? Olha, aqui o foco foi bastante quando surgiu a novela Autore. Eu sabia, gente. Isso. Não, não é tão grande. Não é tão grande. Não é tão grande. Mais ou menos, acho que uns 20 anos, 25 anos, que está sendo realizada agora novamente. Então, surgiu dali a vontade, assim, de várias bailarinas, várias meninas, várias pessoas a querer dançar e aprender. Porque o mundo árabe é um mundo alegre. São umas pessoas alegres, umas pessoas felizes, né? Então, é aquilo que eles representam. Alegria através da dança. É muito bacana. É muito bom. Certo. E a gente vê que você tem que ter bastante domínio do corpo. Sim. Tanto equilíbrio, né? Quanto assim, para saber as boas orientações do corpo. Sim, sim. Então, ele quer um exercício quase que diálogo. Sim. Respiratório, né? Alongamento. Alongamento. Então, são várias modalidades aí que você tem que treinar bastante os braços. As mãos também. Porque você vai fazendo aqueles movimentos, né? Com a mão. Então, tem que treinar bastante. Quem aprende o balé, fala que sentem muitas dores, assim. Principalmente na ponta dos pés. Sim. Por causa do devido a posição, né? E os movimentos. É. No caso da dança com o ventre, tem determinados momentos que chega a sentir dor? Sim. Um pouco no corpo. Eu sinto um pouco. Porque é muito movimento. E o corpo está respondendo. Está respondendo. Aí faz parte do treinamento. Faz parte do treinamento. E assim, desde que procure uma boa profissional para que adeque a cada pessoa, né? Do tipo, e que não tenha problemas também para não ter algum tipo de lesões. Perfeito. Então, também é um cuidado também que se tem que ter, né? Ou seja, tudo isso é um cuidado com o corpo. Cuidado com o corpo. Sim. Fazer os alugamentos. E a dança do ventre, ela é assim. Além dela ser uma dança que traz bastante alegria, bastante energia, ela também ajuda muitas pessoas, muitas vezes a sair de depressões. Porque é uma vida, é uma transformação da pessoa. A pessoa praticamente se transforma. Aí é um brilho a mais na vida da pessoa também. E fala o seguinte, na hora que você, ela, coloca a vestimenta e começa a música, você se transforma num personagem? Sim. A gente se transforma num personagem aí com aquela bailarina em si, né? Perfeito. E você esquece tudo que tiver assim, às vezes no seu pensamento, que não está muito adequado naquele momento, né? Alguma coisa assim que te deixa um pouco triste por algum motivo. Então, assim, na dança você acaba esquecendo de tudo. De viver aquele momento. Tá. Quando termina a apresentação, a autoestima tá boa? Sim. Aí eleva a autoestima de toda mulher. Tá. Toda mulher é muito elevada a autoestima de toda mulher. E quando se termina a dança, dá aquela satisfação assim, que você fez um ótimo trabalho. Por quê? O que que é gratificante pra bailarina? É ver o público contente, aonde você sente isso nos aplausos, nos olhares das pessoas, naquele encantamento. Ou seja, por alguns minutos, algumas horas, você fez um encantamento naquele momento. E conseguiu transmitir aquela alegria, aquela paz até mesmo pra pessoa. É muito bacana, assim, quando a gente vê, que parece que a gente foi transportado por volta à Terra. Sim. Principalmente lá do Oriente. Virados árabes. Virados árabes, né? Toda indo ambiental, tudo certinho, as cores de formas certinhas e as músicas também escolhidas ali pra ser colocadas. Então, aquela atmosfera que é colocada naquele momento, traz muito bem-estar. Traz, traz bastante bem-estar. Que bem-estar. Bem-estar, bastante alegria. Que é o que movimenta a arte, é o que movimenta a dança. Uma curiosidade. Em outras, outros tipos de dança, você tem fatalmente, quando se faz a coreografia. Sim. Você tem algumas pessoas que querem se destacar um pouco mais do que as outras. Basicamente, sem tirar o brilho, né? Na dança do ventre, acontece isso? Ou existe uma sinergia de que todas fazem por igual e todas brilhem por igual? É. Muitas vezes acaba acontecendo isso. Mas na nossa companhia, não. A gente é todo por igual. Então, a gente trabalha junto. A gente não sabe muito bem aquele passo ao trabalho. Ajuda. Aí é na vestimenta, né? Nas roupas. Muitas vezes, aquele fecho não tá de acordo. Aí vai lá, ajuda. Principalmente no momento antes de entrar no palco, no camarim. A gente uma ajuda a outra. E assim sucessivamente também na dança. Nos ensaios, né? Porque muitas vezes, alguma teve algum motivo aquele de família, não pôde ir naquele momento. A outra vai. Aí grava aquele pedacinho e passa pra amiga. Aí a outra consegue ensaiar e dá tudo certo. No final, dá tudo certo. Tá. Eu quero te perguntar. Quando você ensaios, você ensaios? Normal. Sim, normal. Quando vai fazer a apresentação e coloca a nova vestimenta, é um pouco mais difícil pra dançar ou incorporar rapidamente? Não, vai rapidamente. Não, vai rapidamente. Porque é tudo aquele aprendizado que você teve nos ensaios. A única diferença é que, na hora do palco, é você ali no palco, se errar o passo, não tem problema, você vai no improviso, ali no palco é você. É uma missão verdadeira. É um momento seu. Então, você ali se realiza, se refaz e segue. Segue a vida dançando. Primeira vez que você foi, deu um pouquinho de frio na barriga? Deu. Deu bastante. Eu costumo dizer que a gente fica como borboletas na barriga. Eu costumo dizer nos meninos. E, no primeiro momento, o pessoal fala que normalmente, assim, aqueles minutos que antecedem a entrada, às vezes parecem intermináveis, hein? É. Mas, assim, toda apresentação que nós fazemos, a gente sempre, antes de entrar no palco, a gente faz em uma oração. Que bacana. Agradecendo aquele momento que todos estamos ali. A gente vai apresentar para várias pessoas, várias famílias, porque ali, então, tem vários sonhos envolvidos. E tem várias famílias das meninas que vem assistir também a apresentação de cada uma. Vem ali dar o seu apoio, vem ali dar o seu aplauso, o seu carinho e o seu abraço no momento. Então, toda vez antes da gente pisar no palco, a gente junta as mãozinhas e fazemos uma oração. Que em agradecimento, que corra tudo bem. Prefeito. Prefeito. E assim, não segue. Porque ele acaba gerando aquela energia. Sim. A felicidade. É, todo mundo. Tem uma energia positiva. Que bacana. Que bacana. Que bacana. Tá bom. Então, você está bem feliz com ela. Sim. Muito contente. Que bacana. Legal. Nós estamos aí nos tantos finais e queria até convidar toda a professora também na fila. Sim. Afagaliade. E a feita para outros componentes também, porque é muito patente divulgar esse trabalho Sim. De cultura militar. Verdade. Eu queria que você deixasse os seus contatos. Pode ser e-mail, telefone ou o site do grupo. É. Pode procurar pelo YouTube também. Né. O nome da minha professora é a Flá Galear, de Companhia Arábia Flá. O telefone eu vou deixar o meu. Ela não tem de cor aqui. Eu vou deixar o meu nome. Eu vou deixar o meu é 989-591616 e caso precise de algum contato eu repasso para ela e a gente podemos conversar, né, levar a companhia aí para se apresentar. A Flávia é bailarina internacional, né, mas hoje infelizmente ela não pôde vir, por isso que ela pediu para mim apresentando a companhia, né, mas ela é uma excelente bailarina profissional há muitos anos, ela é bailarina de fora, vai para outros estados, já foi para a Argentina, já foi para o Egito, então assim, ela tem uma vivência na dança maravilhosa. Né, então, é muito bacana. E a gente vai seguindo dançando, né. Tá ótimo. Já que você deixou o teu telefone, deixa o teu nome também para o seu nome. Ah, é o Zé Ribeiro. Perfeito. É de nada. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. É honrado pela tua presença. É um e toda nossa, do grupo da Companhia Arábia Flávia. Perfeito. Então, bom, muito obrigado. Internautas, que você agradece-me assim então. a Edna Ribeiro, dançarina da dança do ventre. Nós analisamos mais um Você Talk. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri